Agora, outra mulher de sucesso, de sucesso mesmo, inclusive na rua, o pessoal já tá reconhecendo ela, por quê? Porque é parceira minha aqui no Linha Dura, é a Maria de Lourdes, ela é a coordenadora do Cine em Uberlândia, que me dá o ar, a alegria da companhia, todas as segundas-feiras. Maria de Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber. É todo meu. Como é que foi o fim de semana? Bem, graças a Deus. Um calor insuportável que fez em Uberlândia, né? É verdade. Tá precisando chover, né? Tá precisando chover, inclusive, infiltável, eu fiquei sabendo, parece que ontem, por volta de duas horas da tarde, começou a chover e aí deu uma abafada no calor, deu uma segurada legal, mas diz que a turma pra dormir lá esse fim de semana foi o bicho pegando. Agora, tem muita gente também sem dormir, por quê? Porque tá fora do mercado de trabalho. E não precisa tanto, né? Porque vaga existe. Tem, nós temos muitas vagas hoje, Uberlândia, até com o resultado do Caged, do mês de agosto, a gente já viu essa recuperação, né? Uberlândia teve um saldo positivo de 550 vagas, né? Novos postos de trabalho. Novos postos, né? Fora os que já existiam. Exatamente. E a gente tem a previsão que o setembro vai ser melhor ainda. Sério? Que bacana. É, tem muitas empresas novas, né? O que que tá impulsionando? Eu vejo o próprio crescimento da cidade. Certo. E em relação, o próprio Brasil também cresceu na geração de empregos, né? Mas Uberlândia tá sempre crescendo, né? Eu vejo isso, o próprio crescimento da cidade, né? São novas empresas que estão chegando aqui em Uberlândia e de setores até diferentes. Verdade. Inclusive, na semana passada, o João Gonçalves, que é consultor meu desse setor de trabalho, e ele me dizendo, né? Que o número de mulheres na construção civil cresceu, assim, barbaramente mesmo. Tá sendo um negócio bacana. É, a mulher, cada vez mais, ela tem tomado, né, lugares no imposto de trabalho em relação aos homens, que antigamente, mais os homens, né? Hoje não, já tá, tem setores que já tá até de igual pra igual. Correto. E tem até setores que a gente já tá vendo uma tendência, né? Quando exige uma escolaridade maior, há mais mulheres em cargos do que homens, né? Correto. Então, é uma tendência, né? Essa igualdade. É uma tendência que preconceito, né, contra a mulher, isso já tá ficando pra trás. Maria de Luz, me fala uma coisa, você tem noção de quantas novas vagas de emprego foram ocupadas só este ano em Uberlândia? No total? No total? Só por alto. Sim, eu não me lembro, mas mais de 5 mil vagas. Mais de 5 mil vagas? Foi, se tomar toda, mas eu não me lembro, assim, exatamente. Mais de 5 mil vagas foram ocupadas. E hoje, nós temos quantas mil vagas disponíveis pelo Cine? Hoje, só no Cine, nós temos mais de 2 mil vagas. Olha só. 2.200, mais ou menos. Se é de Tio Taba, procure o Cine de Tio Taba também. Aí também tem muitas vagas. Gabriela Sesquim, a partir de semana que vem, a coisa vai estar mais tranquila. Essa semana teve Spopec, passada teve Spopec em Tio Taba. Então, a estrutura da TV Tio Taba ficou muito mobilizada em função da Spopec, mais a programação local. Mas, a partir dessa semana que está mais tranquila, a Gabriela já vai voltar a trazer para a gente as vagas também de Tio Taba.